Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PSD-TV. De 27 de agosto a 2 de setembro, decorreu mais uma edição da Universidade de Verão, em Castelo de Vido. Na sessão de abertura, muitas foram as figuras do panorama político que os tiveram presentes. A sessão de abertura, no dia 27 de agosto, contou com a presença de Carlos Coelho, Duarte Marques, José Matos Rosa, Carlos Carreiras, Jorge Moreira da Silva, António Ribeiro e Berta Cabral. Carlos Coelho, reitor da Universidade de Verão pelo décimo ano consecutivo, fez a apresentação aos novos alunos do que iria ser a sua semana universitária. E vão ver que vocês, para nós, são uma seleção nacional. E vamos tratá-los como uma verdadeira seleção nacional. Nos detalhes da organização, no rigor e na qualidade do programa, dos oradores, de tudo aquilo que rodeia esta máquina da Universidade de Verão. O presidente da JSD, Duarte Marques, destacou a importância e a dinâmica da Universidade de Verão. Para nós, esta iniciativa não se esgota no domingo na sessão de encerramento. É muito mais do que a sessão de encerramento. A Universidade de Verão é mesmo a melhor escola de formação de quadros de homens e mulheres que querem aprender a fazer diferente no futuro. O vice-presidente do PSD, Jorge Moreira da Silva, realçou a boa imagem que Portugal tem atualmente, junto aos parceiros internacionais. E a verdade é que em pouco mais de um ano conseguimos reganhar, com a liderança de Pedro Passos Coelho, essa credibilidade internacional. Portugal é hoje um exemplo internacional de um programa de ajustamento que está a resultar. Mas esse cumprimento é também fundamental para darmos mais liberdade aos cidadãos e menos peso ao Estado. Jorge Moreira da Silva salientou que o momento atual pode resultar numa oportunidade para o país. Olhemos para esta crise como uma oportunidade de dar mais liberdade aos cidadãos e menos peso ao Estado. Olhemos para esta crise para fazermos do empreendedorismo, do investimento seletivo e reprodutivo, das reformas estruturais, no fundo, a criação de um novo modelo de desenvolvimento. Já a líder do PSD Açores, Berta Cabral, destacou a necessidade de se iniciar o novo ciclo no arquipélago. Tenho confiança nos açorianos e tenho a confiança de que os açorianos perceberão que está na altura de dar ao PSD e a mim própria a oportunidade de governar os açorianos neste terceiro ciclo que tem que ser um terceiro ciclo diferente. Protagonizado por pessoas diferentes, com sensibilidades diferentes e, acima de tudo, com uma visão diferente para o futuro dos Açores. Durante a semana, várias aulas foram dadas e foi possível debater temas sobre a atualidade do panorama político. O objetivo foi só um. Os participantes desta edição da Universidade de Verão ficarem a saber mais e melhor. Nove aulas, cinco jantares de conferência, dois exercícios de simulação da Assembleia da República, apresentação de trabalhos e questões aos oradores. Foi assim que decorreram os sete dias de mais uma edição da Universidade de Verão. Os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos com oradores de excelência do panorama político português. Pedro Pinto, que esteve presente na Assembleia Extraordinária, fez uma das intervenções mais apreciadas e aplaudidas pelos alunos ao analisar e comentar os trabalhos apresentados. O caminho é que eu, eu depois posso ter que, dentro daqueles exercícios que vocês fizeram, fazer correções, mas isto é análise política pura, porquê? Porque obriga a perceber quais são os pequenos pormenores que têm que ser alterados. Na sua aula, O Estado que Temos de Reformar, Paula Teixeira da Cruz realçou a importância da intervenção política. O Estado está em cada um de nós. Cada um de nós é o Estado. E isto pressupõe que cada um de nós se empenhe em duas vertentes. Por um lado, nas suas carreiras profissionais. Por outro lado, na não demissão da intervenção política. Já Rodrigo Moita de Deus destacou a importância da comunicação política e como a devemos utilizar de forma correta. Na sua aula com Carlos Coelho, falar claro que é já um marco da UV. Nós não temos que fazer oposição por oposição. Também não temos que nos afirmar por determinantes dos outros. E às vezes temos que saber valorizar o trabalho dos outros, até para o nosso próprio trabalho ser valorizado. Adriano Moreira, José de Aguiar, Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Pimenta, Carlos Coelho, António Borges, Conceição Zagallo, Paulo Rangel, Manuela Franco e Pedro Rodrigues foram os outros oradores. Nos jantares de conferências tiveram presentes Miguel Morgado, Miguel Pina Martins, David Valente, Joana Lopes Clemente, Rui Lopes, Lenor Beleza, Luís Amado e Cândida Almeida. A sessão de encerramento contou com uma presença especial. Pedro Passos Coelho esteve presente e realçou a capacidade que Portugal tem tido ao recuperar a sua credibilidade e prestígio no último ano. No domingo, dia 2 de setembro, a sessão de encerramento contou com a presença de Carlos Coelho, Duarte Marques e Pedro Passos Coelho. O presidente do PSD evidenciou a competência que o país tem demonstrado em resolver as suas adversidades. Temos de recuar aos dias difíceis do final do ano passado e no início deste ano, para perguntar como teríamos lidado com essas dificuldades se não tivéssemos já, por essa altura, demonstrado a capacidade de controlar os nossos problemas e de iniciar o processo de os resolver definitivamente. Para Pedro Passos Coelho, um futuro promissor de Portugal é o maior compromisso que temos de assumir. Julgo que para os países como para as pessoas, a questão decisiva é como garantir que o futuro será melhor do que o presente. Nenhum de nós vive inteiramente no presente. Como o país, também não o devemos fazer. Como Primeiro-Ministro, sei que me pedem que tome decisões difíceis. É o que tenho feito sem voltar a cara. Até para a semana.